E isso aí pessoal, eu sou o Kuroda E eu sou a Bribisnana E essas são as notícias da semana Tem coisas aqui no nosso programa semanal que não pode faltar Duas delas são ou Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer E hoje a gente tem mais uma notícia sobre Jujutsu Kaisen Foi anunciado finalmente que o filme Jujutsu Kaisen Zero vai para os cinemas de outros países Incluindo Estados Unidos, Canadá e o Brasil É isso aí, corre o risco da gente poder assistir sim o filme de Jujutsu Kaisen Zero Nos cinemas brasileiros Que legal A gente já falou várias vezes sobre esse filme aqui nos nossos programas Então fique ligado que logo logo a gente tem mais notícias oficiais sobre esse filme nos cinemas Você sabia que existem estátuas dos personagens de One Piece lá no Japão? Até então existiam oito estátuas em Kumamoto Que é a cidade natal de Ishiro Oda Que é o criador de One Piece E essa semana foi revelada mais uma estátua Tcharam! Que é a estátua do Zoro Meu personagem favorito Tô muito feliz com esse anúncio Essas e as outras estátuas foram erguidas com o objetivo de agradecer o Ishiro Oda Que fez doações em dinheiro à cidade de Kumamoto Na época que ela foi atingida por dois terremotos E a última estátua que falta é a do personagem Jinbei E você, achou essa estátua do Zoro tão maravilhosa quanto eu? Eu fiquei muito feliz Quem sabe o Anime Friends um dia não leva eu e a Bruna Pra gente conhecer essas estátuas ao vivo, né? Porra, eu quero, hein? Tem uma coisa que eu gosto muito também É da franquia Star Wars Às vezes eles acertam, às vezes não E agora tem um novo jogo sendo anunciado por aí A Electronic Arts e a Lucasfilm estão divulgando novos jogos do universo de Star Wars E quem está liderando esse projeto de jogos é a Respawn Entertainment Que é uma empresa que fez já o Star Wars Jedi Fallen Order E também é responsável pelo Apex Legends E você, já jogou algum jogo de Star Wars? Qual que é o seu favorito? E o mangá de Roshi no Samidari ganha anime E Satoshi Mizukami anunciou em seu Twitter A adaptação para anime do mangá Roshi no Samidari Ou mais conhecido como Lucifer e o Martello E pra alegria da galera O anime chega ainda esse ano Na temporada de verão japonesa Foi anunciado que o anime cobrirá toda a história do mangá E pra quem não sabe, a JBC já lançou aqui no Brasil O mangá Roshi no Samidari em 10 volumes entre os anos de 2014 e 2015 E pra você que não conhece a história Yuhi Amamiha é um universitário super desinteressado Que recebe a missão de ajudar a princesa a salvar a Terra Mas o nosso cavaleiro terá vários obstáculos pela frente Além da falta de vontade Caso falhe, o planeta será esmagado por um martelo que se projeta pelos céus E aí, ficou interessado pela história? Conta pra gente quais são as suas expectativas para adaptação em anime A gente já tinha anunciado aqui também O lançamento do novo álbum Então tá daí, cara Você lembra? O álbum Bad Modo já está disponível nas plataformas de streaming Com 14 faixas Inclui a música One Last Kiss Que é tema do filme Evangelion 3.0 mais 1.0 Trice Upon a Time Além disso, o álbum também conta com a participação do grupo eletrônico Skrillex Eu já ouvi esse álbum Ele ficou muito bom Ouça também E fica aqui o nosso desejo de quem sabe um dia Poder ter um show da Otada Rikaru no Brasil, né? E temos uma notícia triste Infelizmente, o nosso querido cantor Kironobu Kageyama está doente Então passamos aqui pra desejar melhores pra ele E pra dizer que adoraríamos outro show dele aqui no Brasil Eu fui em vários e fui um dos melhores shows da minha vida Tanto eu quanto o Kuroda e o Anime Friends Desejamos uma boa recuperação Isso mesmo, Bruna A gente deseja melhoras para o Kageyama Quem sabe ele não volta logo para o Brasil E essas foram as notícias da semana Eu sou o Kuroda E eu sou a Brivisnana E até a próxima semana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau